Bom, bom dia, eu acabo hoje é dia 4 de maio, eu acabei de receber uma informação pelo aplicativo de que o Playstation que eu inicialmente havia comprado tinha chegado na agência de Miguel Pereira e depois esse Playstation que eu comprei, que foi o que eu comprei em 5 de março, ele ficou sumido nos correios o Ponto Frio me enviou esse outro Playstation aqui, que não é o Playstation que eu comprei é um Playstation que eles me deram em substituição a esse e que eu vou devolver, já manifestei esse desejo, já estou com o código de repostagem e vou devolver hoje ele, mas para minha surpresa eu recebi a notícia de que esse Playstation aqui estava na agência, tinha sido localizado, estava na agência de Miguel Pereira e fui lá e retirei ele a grande questão é saber se ele é o Playstation que eu comprei ou não e se é o Playstation Banglai, que é a caixa personalizada, enfim, se não é um Playstation asiático como é esse aqui, que não tem garantia pela Sony Brasil então a gente espera que esse aqui seja o Playstation efetivamente que foi vendido na loja da Ponto Frio, com as especificações que constam no site da Ponto Frio então, como eu estava falando, a gente vai fazer aqui o unboxing desse novo pacote aqui que é a minha encomenda original, na esperança dele ser o Playstation que eu comprei efetivamente se não esse daqui que eles enviaram, que é o modelo asiático, que vem em chinês que não tem garantia pela Sony do Brasil, conforme ela já mencionou então vamos abrir o pacote aqui, aparentemente bem lacrado, não tem sinal de violação, nem nada vamos abrir aqui com cuidado para ver se é o produto, se não for a gente poder devolver depois até porque a gente já está com um processo na justiça sobre isso aqui e se for preciso devolver, a gente devolva é, já vi aqui que é o Playstation asiático pela caixa aqui a gente vai abrir direito, vamos ver você pode ver aqui, ó esse Playstation aqui é o Playstation asiático ele não é o Playstation brasileiro o jeito que eu disse é o é o bundle, né é, porque isso também não é o bundle a gente mandava uma amiga separada esse aqui eles mandaram na caixinha e esse aqui eles mandaram num pacote esse Playstation também não é o Playstation que eu comprei é, também é o Playstation asiático é o 2016 igual aquele ali então na verdade o que eles estão fazendo é eles estão vendendo um produto que não é o produto que está constando no site esse produto aqui é, é, ele é o asiático e ele é 220 volts não é 110 apesar de que muita gente fala que o Playstation é bivolt todos os Playstation são bivolt é, essa informação da caixa é feita para atender ao padrão da região onde o Playstation é fabricado no caso aqui o Playstation é fabricado na Ásia é, é, o padrão, é, para mídia é o padrão 3 que é o padrão asiático a gente está no Brasil o padrão das mídias são 4 vai rodar jogo do Playstation? vai rodar vai rodar Blu-ray? vai rodar agora, se você quiser assistir um filme é, um DVD fabricado no Brasil de um filme fabricado para o mercado brasileiro região 4 ele não vai rodar porque esse Playstation aqui ele é região 3 tem como desbloquear? tem, tem como você meter um código lá e desbloquear mas eu não comprei um um produto contrabando, né comprei um produto no ponto frio numa loja, numa magazine que eu espero que seja uma magazine séria me vender um produto diferente do que eles estão me entregando diferente desse, diferente desse como esse aqui é exatamente esse mesmo produto eu nem vou abrir, não vou tirar da caixa porque eu sei que vem a tomada que não é o padrão brasileiro, né então não vou tirar da caixa vou remeter de volta e vou exigir o produto que eu comprei que é diferente que eu já até mostrei no outro vídeo que é o produto Bundle que é personalizado a caixa que é bivolt que é brasileiro como está no site é a linguagem que consta nesse nesse Playstation tanto nesse quanto nesse a linguagem padrão é o chinês porque o produto é asiático o manual é em chinês não tem manual em português ah, você pode acessar o site da Sony e ver o manual não importa eu comprei um produto físico eu tenho que ter o manual em português pode ter sido o consumidor diz isso o que acontece esses Playstation aqui eles são comprados importados por um preço bem mais em conta e são vendidos pelo jeito que está sendo visto são vendidos pela Ponto Frio através de revenda de outras lojas menores no caso aqui a Vozão Games com um preço bastante parecido com o Playstation vendido no Brasil com um pouquinho de diferença para menos ou seja, eles tem um lucro absurdo com esse Playstation aqui porque eles compram bem barato lá no mercado chinês no mercado asiático provavelmente importam sem passar na doana ou enfim sem pagamento do imposto devido e aí revendem no mercado brasileiro um pouco mais barato do que o Playstation Nacional sobre o qual incide todos os impostos o Playstation Nacional é homologado pelo Inmetro pela BNT enfim tem versão do manual em português e tudo mais tem um custo maior de produção por conta disso né mas no site do Ponto Frio onde está anunciado a impressão que dá pelas características e detalhes do produto é de que eles estão vendendo o produto fabricado no Brasil homologado pelo Brasil até porque me parece que a Ponto Frio não poderia fazer esse tipo de venda porque ela não é vendedora de produtos importados importados no sentido oriundos diretamente do estrangeiro mas de produtos homologados no Brasil né então não sendo essa hipótese eu vou devolver esse aqui já está com um código de postagem para devolução eu vou fazer a devolução dele hoje e esse aqui eu vou pedir o código de postagem que eu também vou devolver esse aqui demorou um mês hoje é dia 4 um mês dois meses da data da compra e um mês e quinze dias ou dez dias da data prevista de entrega então eu vou devolver também não é esse o Playstation que eu comprei e se eles não tiveram o Playstation para me entregar o que eu comprei o que está no site o que está com a imagem lá no site o que está com as especificações lá no site eles vão ter que devolver o meu dinheiro e eu vou ter que comprar o Playstation em outro lugar onde venda e eles vão ter que me reembolsar a diferença porque a oferta que está lá no site vincula o fornecedor então ele fez uma imagem lá no site fez uma descrição lá no site eles têm que me entregar aquilo que está descrito lá no artigo 6º do código de defesa do consumidor inciso 3º diz que o consumidor tem direito na aquisição de produtos e serviços a todas as informações claras específicas sobre o produto enfim sobre a qualidade sobre os padrões enfim e isso infelizmente a Ponto Frio me colocou no site uma informação e o produto entregado não tem essas qualidades então obviamente eu vou devolver tá bem?